Aqui na Praça da Bandeira, no Centro Comercial de Santo Isabel do Pará, os alunos do Instituto Evolução estão fazendo um trabalho prático de aferição de pressão e medida de glicose. Você que está passando aqui pelo Centro Comercial, você pode vir aqui também, aproveitar o curso e ver como é que está a sua pressão arterial, ver o nível da sua glicose. Estão aqui, gente. Venham aqui, aproveitem a oportunidade e participem deste momento. O aluno Marcos Gabriel, que está há quase um ano no curso, ele vai falar pra gente o que está acontecendo nessa manhã. Bom, oi, bom dia. Sou Marcos Gabriel, sou do Instituto Evolução. Então, aqui nós estamos fazendo uma ação para as pessoas que querem aferir a sua pressão arterial e glicose. Não precisa pagar nada. Pode vir tranquilamente aqui que nós iremos aferir a sua pressão arterial e glicose. Tranquilamente. Essa experiência enriquece o conhecimento dos alunos? Sim, isso aqui ajuda muito, porque muitos podem estar em dúvida, mas quando um já sabe, o outro observa e também vai praticando. Isso ajuda muito na aprendizagem dessa prática. Muito obrigado, Gabriel. De nada. Obrigado.